Se você viajar para fazer a prova, chegue pelo menos um ou dois dias antes. Quando você viaja, você está, assim, suscetível a várias coisas improváveis, inesperados. Então, de repente, você vai para uma cidade, lá é feriado, tem trânsito na chegada, tem trânsito na saída, você não conhece o local da prova. Então, se você chega pelo menos um ou dois dias antes, você pode conhecer o local da prova. Isso é muito importante. Chega lá um ou dois dias antes e vai conhecer o local da prova. Isso é muito bom para você conseguir calcular o percurso, o tempo de percurso. Aí você pergunta lá para o motorista ou para o taxista, olha só, amanhã, nesse horário, no domingo, às oito da manhã vai ter uma prova aqui, assim, assado, nessa escola, dá para você me levar lá? Tá, beleza. No domingo o trânsito é bom, é tranquilo, vai demorar mais, vai demorar menos, vou conseguir chegar a tempo, em quanto tempo, com quanto tempo de antecedência eu preciso sair? Então, essas coisas são muito importantes para que você não seja atrapalhado pelo inesperado. Então, de repente, você vai fazer uma prova, sei lá, em São Paulo, num domingo, no centro da cidade, e naquele domingo, ali perto tem uma manifestação, ou sei lá, tem a Parada Gay, tem a Marcha para Jesus, tem um desfile qualquer das escolas de samba, sei lá o que pode estar acontecendo, certo? Então, você vai pegar o trânsito, você vai pegar um trajeto que pode estar impedido, então você tem que se preparar, você tem que se preparar para evitar qualquer tipo de imprevisto, essa é a ideia. Algumas coisas podem acontecer de forma inesperada, de repente você pode dar de cara com um imprevisto, um acidente no trânsito, então aqui você tem que ser meio paranoico mesmo, tá, e pensar com muito cuidado na sua ida, para que você consiga eliminar qualquer coisa que possa atrapalhar a sua chegada lá no dia da prova.